Quando você passou por isso, você reagiu como? Você conseguiu? Nossa, eu fiquei muito irritada, porque primeiro, né, uma coisa que você... É, você fica assim... Será que aconteceu mesmo? Você fica num susto, tem um tempo que é uma ficha caindo. Os homens que tem que se virar, aprender a lidar com a nossa beleza, sacou? Com a nossa sensualidade, com o nosso aerotismo. Com a nossa vontade de vestir o que a gente bem entender. Foda-se, entendeu? Vocês se virem, entendeu? Se controlem, se aprendam, reinventem-se, assim. Coitada, eu fiquei assim, toda a minha solidariedade a ela. E é bizarro, e esse cara, pô, ele tem que saber que tá muito errado o que ele fez. É inadmissível, a gente sabe, assim. Ai, cara, a prova de amor é quando a amiga vem, tipo, meia hora antes de entrar no set pra filmar. Se isso não é prova de amor, e sem se ter ideia do que ela vai falar. Não sei, não, não sei. Ela sentou aqui, chegou, tomou um cafezinho, né? Ah, tô de coração aberto, né? Ah, não é isso? A vida pede isso, amor. Ale, tô tão feliz, tô tão orgulhosa. Eu também. Vou te explicar o que você vai fazer aqui hoje. Tá. É um quadro do canal que chama Se Conselho Fosse Bom. Se você tá vendo esse quadro pela primeira vez, vocês que fazem esse quadro, vocês mandam uma dúvida, uma questão, um pensamento, um assunto a ser debatido. E aí o meu convidado vai fazer o terapeuta aqui junto comigo, e a gente vai tentar te ajudar e discutir, levantar a questão que eles mandaram, entendeu? Excelente, excelente. E aí você pode mandar pra canal arrobajuliafaria.com.br, em vídeo, tá? Tem que ser em formatinho de vídeo, porque daí que é o barato. Vamos se expor, amor. A pessoa tem que se expor. Claro, querido, não é só assim. Ou você manda por inbox, que eu também salvo muita coisa que vocês me mandam por inbox e a gente usa aqui depois. Tá preparada, Ale? Tô. Oi, Júlia. Tudo bem? Eu queria mandar meu depoimento, porque eu tenho sofrido assédio no trabalho. O meu chefe, toda vez ele vem elogiar a minha roupa, falar que eu me visto de forma muito sexy, sempre vem falar que eu tô muito bonita, fica fazendo umas insinuações. E aí teve um dia que a gente tava na cozinha e ele segurou meu rosto e me puxou como se fosse me beijar. E aí eu me desvencilhei dele e saí fora. E, nossa, foi muito chato. Eu fiquei depois me sentindo horrível, mas eu não sei direito o que fazer agora. Eu não posso perder meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu não quero continuar nessa situação. O que você acha que eu devo fazer? Eu queria que vocês discutissem um pouco esse tema, porque é bem delicado e eu não sei direito como reagir. Gente, mas será que ela já tentou conversar com ele, assim, tipo, dizer, cara, é isso, ó, eu não tô afim, não tô curtindo, a vibe não é essa. Eu, se eu pudesse, eu ir embora do meu trabalho, eu acho que eu falaria isso. Esses dias eu tava conversando com uma grande amiga minha que eu conheço, assim, desde que eu nasci. Tipo, desde sempre. E a gente, a gente chegou, explodiu a história do vídeo do Silvio Santos. Total. Quando eu tava com ela. E eu assisti... É nojento, né? Eu fiquei, assim, juro, aquilo me tocou de uma maneira tão brutal e avassaladora. E aí eu sentei com ela e eu falei, cara, é muito louco, porque... A gente começou a ler ali uns comentários de mulheres recriminando a postura, ou como ela deveria ter se defendido, ou tomado aquilo como exemplo. Aí eu fiquei mais chocada ainda. E com ela eu falei, cara, como é que as pessoas conseguem, em cima desse abuso de poder grotesco, julgar... Ainda falar assim, não, você tá sendo escrotizado e você tá sendo... Você errou, porque você devia ter usado isso a seu favor. Eu acho que a gente tem que ir elaborando isso. Porque a gente tá num momento que, como a gente tem conversado muito mais sobre isso... Graças a Deus, falamos cada vez mais e mais. A gente vai se apropriando dessas possibilidades pra antever, né? Tipo assim, pra gente começar a se... Pra estar preparada, né? Pra estar preparada, porque antes a gente não devia nem falar sobre isso. Pra ter artifício de defesa, tipo isso. Gente, isso é muito recente. Isso é muito recente. Eu nunca passei. Mas é constrangedora, eu já passei. Já passou? Já. Não, e é isso, quando acontece, você primeiro... É um choque, você fica... Porque a gente aprende a se constranger, a gente não se aprende a se defender. Então as mulheres que estão falando, Ai, você deveria ter levantado e fez um discurso feminista, pegado suas coisas e terei embora. Que bom que você teve essa educação. Parabéns pros seus pais, mas assim, não é o que a gente aprende. E vamos conversar se você estiver lá no lugar dela, né? Exato. E a gente tem que se acolher. Eu achava absurdo nesse momento. Uma mulher que dá ponto, dedo na cara da outra, fala, Ai, por que você não pegou suas coisas e saiu? Mana, a gente tem que estar junto. Exatamente. A gente tem que estar perto. Concluindo a história dessa minha amiga, que é uma das pessoas que eu acho... Sabe aquela pessoa que você acha que você sabe a vida inteira de caba-rabo? Aí eu falei... E aí respondendo, eu falei, Cara, eu acho que isso é o tipo de coisa que a gente... Eu tenho a sorte de nunca ter passado por nada parecido. Há coisas... Ela passou com o filho de um funcionário da mãe a infância dela inteira e eu nunca soube. E ela só foi contar pra mãe dela depois que ela teve filho. E eu nunca nem sequer desconfiei. E não foi uma, não foi duas, foram várias vezes. E o abuso foi pior. E o abuso foi físico. E ela levou isso com ela a vida toda. E nem na terapia dela. Ela conseguia dizer, né? Ela disse. Eu ainda perguntei. Falei, mas e na sua terapia? Você trabalhou isso? Não. Ela falou, não. Eu fui conversar com a minha mãe 20 anos depois. É que é muito enraizado. O lugar do constrangimento a gente aprende que é você que desperta, né? E é maravilhoso despertar coisas nos outros. É maravilhoso alguém se sentir excitado, com tesão. Agora, isso não pode ser. O ponto do abuso é esse, né? Se isso tá te constrangendo, tirando sua liberdade de ser, se você tá perdendo... E é sutil, né? Se você tá perdendo a sua espontaneidade... Exatamente. Se você tá numa mesa ou num lugar, alguém te dá uma olhada e você já se ressente, se você já se retrai, já está errado. Os homens que tem que se virar, aprender a lidar com a nossa beleza, sacou? Com a nossa sensualidade, com o nosso erotismo. Com a nossa vontade de vestir o que a gente bem entender. Foda-se, entendeu? Vocês se virem, entendeu? Se controlam, se aprendam, reinventem-se, assim. E a gente também tem que se reinventar nesse lugar que, assim, é do humano, cara. É que é muito doente a nossa relação com a sexualidade, né? E da mulher tá sempre num lugar de vítima. De ser reprimida. De ser reprimida e que a culpa é nossa. Então, a gente vai pastar um pouco pra poder se libertar desse lugar de culpa. Eu falo, mas pra mim também é difícil, sabe? Então, eu imagino que a Cláudia sentiu ali, coitada. Eu fiquei, assim, toda a minha solidariedade a ela. E é bizarro. E esse cara, pô, ele tem que saber que tava muito errado o que ele fez. É inadmissível, gente, sabe? Assim, é 2018. Mas, assim, várias coisas inadmissíveis. Olha o nosso momento político. Então, é... Mas eu acho que é chegar pra esses caras com amor, assim, e com precisão. E dizer, assim, você tem a chance de mudar. É o momento de mudar. Também eu acho que não é afastar. Eu acho que é trazer junto e falar, olha só. O momento é novo, tá? Tudo bem. Você ainda não fez esse download? Você ainda não se ligou que a vida é essa agora? Vamos te explicar aqui. Vamos te explicar aqui, sabe? Como eu acho que é o caso do chefe dessa mina que escreveu pra gente, assim. Talvez ela chegar pra ele e falar assim, deixa eu te contar uma coisa, assim. A gente pode transformar nosso lugar. Olha que revolucionário, uma coisa tão bizarra pode se tornar. A gente pode transformar essa situação que tá péssima numa coisa iluminada, que é trazer luz pra esse conflito, assim. Você é meu chefe, você tem uma relação de poder. Você tá repetindo um padrão, sabe? Pré-histórico. Pré-histórico de um negócio, assim, que é inadmissível. Você pode ser um cara legal. Você não precisa ser um babaca, sabe? Assim, o mundo mudou, gente. Você pode ligar uma amiga. Eu não quero ficar com você. Mas talvez a gente consiga até reinventar nossa relação nesse lugar. E você vai fazer... Você vai descobrir dentro de você uma conexão do seu lado viril. Troglodita. Com um negócio humanista, sabe? Evoluído. Feminista. Que é dar lugar pra mim. Que você possa me olhar como uma profissional. Talvez você não esteja nem me enxergando. Não tá. Eu sou uma puta pessoa foda que eu tô trabalhando na sua empresa de um jeito que eu tô trazendo isso, aquilo. Sabe? E você só me vê como um pedaço de carne. Como uma coisa sexualizada. Então vamos abrir esse horizonte. É tipo assim, vamos nessa, junto. Mudar esse paradigma. Começar no diálogo. Eu sempre defendo o diálogo acima de tudo. Exato. E convidar a pessoa pra uma mudança. Porque é um momento de mudança. E às vezes a gente tem isso com essa própria sua amiga que você tava contando. Que é chegar e falar, mas amiga, a gente tá num novo momento. Que é pra... Pra gente pode se abrir. A gente pode... O lugar está um pouco mais seguro. Ela falou assim, hoje me sinto à vontade porque comecei a ver depoimentos e descobri várias amigas. Ela falou que descobriu várias amigas dela. Que passar... Inclusive, deu o exemplo de uma outra amiga nossa que eu nunca imaginei. Pois é. Que passaram por situações com pais de amiga. Que vai dormir na casa da amiguinha. E aí, o que eu achei importante e quando a gente viu que chegou esse vídeo, eu falei vamos falar e vamos falar agora, porque calhou, foi tudo semana passada. Foi que essa minha amiga, eu falei, eu fiquei tão aceita. Falei, mas como você nunca dividiu isso comigo? A gente sempre teve um diálogo todo aberto sobre as coisas mais bizarras e absurdas e zero julgamento. Ela falou, quando você está nessa situação, você não fala. É muito difícil. Demora muito. É muita coisa envolvida. Você nem tá entendendo direito. Mas eu acho que é a gente romper com o pacto do medo. Exatamente. Sabe? Eu acho que o medo não é bom conselheiro. O medo, ele não... A gente... Pelo menos nós mulheres, a gente tem que tá nessa, sabe? Alguns depoimentos de pessoas que já passaram por situações parecidas, pra gente ver o quanto é... Recorrente. Recorrente e importante falar. Quando eu ainda era estagiária, eu fui trabalhar de short jeans e ele falou, queria estar trabalhando nessa sala. Que pernas. Fui estagiária na área de direito comercial, tinha 21 anos, mas aparentava ser mais nova. Por isso me chamavam de ninfeta. Havia um advogado que morava na mesma região que eu. Às vezes ele me oferecia carona e eu aceitava. Um dia ele colocou a mão no meu seio, apertou, depois colocou a mão no outro. Trabalhei em uma empresa bem pequena e era a única menina que almoçava com os meninos. Eu escutei algumas coisas que me deixaram sem jeito, tipo, como você se sente sendo a menina mais bonita daqui? Ou, casa comigo? O chefe do meu chefe me chamou pra sala dele e disse, vem aqui com o titio. Ai, gente, isso não é conduta, né, de trabalho, de empresa inaceitável. Foi no meu primeiro emprego, aos 16. O segurança do andar onde eu passava a maior parte do tempo fazia perguntas totalmente desconfortáveis, do tipo, sairia com homens mais velhos? Ou se eu queria que ele me levasse pra escola? Aqui, ó, ela frisou bem. A maior parte do tempo faziam perguntas totalmente desconfortáveis. Se você tá desconfortável, tá errado. Tem assédio, tem que denunciar, tem que sinalizar, tem que... Tem que gritar, tem que se unir. Meu ex-supervisor me encoxava quando vinha atrás de mim na cadeira. Um dia ele me disse que só manteria meu emprego se eu transasse com ele. Eu acho que é uma coisa pedagógica mesmo, sabe? Com os homens, assim. Que é um serviço que talvez a gente tenha que ter essa paciência, essa generosidade, e essa coragem de fazer, de contar isso pra eles, sabe? É um novo momento, assim. Isso não cabe mais. E olha que legal. Porque é muito mais legal, é muito mais, sabe? Você explode com os sentidos, com as limitações, com as coisas todas, com os estereótipos que a mulher do feminino, ela tem que ser delicada, ela tem que servir, ela tem que... E o homem tem que ser o provedor, o macho alfa. É muito pesado pra todo mundo tudo isso, sabe? Pra todo mundo, exatamente. Pra todo mundo, acho que os caras também, sabe? Tem vários movimentos agora pensando, falando sobre isso. É, a gente tem um vídeo aqui sobre feminismo também, que vale muito a pena vocês darem play, vou botar na descrição. E eu acho que é pro bem, sabe? Se os caras soubessem, e se as mulheres também soubessem, quanto que é mais legal você parar de competir com a própria mulher, você parar de... A gente perde força, a gente perde a oportunidade de ser gostoso, sabe? A gente tá junto, de torcer, de se acompanhar, de se empoderar. E a gente perde pessoas, né? O que acontece é que as pessoas estão morrendo, as pessoas estão agredidas, são estupradas, são então violentadas. Isso não é bom pra ninguém, né? Acho que é trocar uma coisa que você não precisa, esse lugar, sabe? De controle, de domínio. O que é gostoso é todo mundo tá bem, tá feliz. E que é tão mais gostoso mesmo. Não é? Quando você passou por isso, você reagiu como? Você conseguiu? Nossa, fiquei muito irritada. Porque primeiro, né? Se defender. É, você fica assim... Será que aconteceu mesmo? É um susto, né? Você fica num susto. Tem um tempo que é uma ficha caindo, né? Porque você não tá no seu dia a dia, não tem um histórico de estar... Tem pessoas que vivem isso, assim, tão naturalmente, que aí também já é uma outra situação trágica, terrível. Mas eu acho que é de uma raiva, de uma revolta absoluta. E aí você quer... Aí você vai se ligando também. Você fala, caramba, porque é isso. Quando você sente na pele, ou quando você vê com uma amiga que é muito próxima, o choque é muito grande, né? Muito grande. É diferente de você ler ou pensar sobre, mas quando você vivencia, e aí, cara, aí você fala, caramba, a gente tem que estar unida mesmo, a gente tem que entender o que que é o feminismo. Outra coisa que eu tento o tempo inteiro lembrar e inspirar de alguma maneira é... Vamos ler. Na dúvida, em vez de você rebater alguma coisa e você não concorda, vai dar uma lida. Cara, tem um livro genial que eu li muito por causa da novela, que chama Teoria King Kong, da Virginie DePente. Vamos botar aqui na descrição. Bota, porque é uma dica, assim, é uma feminista francesa, então ele já tem uma liberdade sexual muito diferente da nossa. Cara, mas ela tem um ponto de vista, assim, da sexualidade, do trabalho com sexo, a profissional feminina que trabalha com sexo tão libertadora, assim, sabe? O que ela acha é dessa autonomia do corpo, de você poder se sentir preparada psicologicamente e você trabalhar com isso, assim, isso não é uma questão, ela foi estuprada, depois ela vira diretora de filme pornô, depois ela começa a trabalhar como garota de programa, autora. Tem muita coisa, muita coisa que tá mudando, tem muita... Então a gente precisa entender, sabe? Precisa ter um pouquinho de curiosidade, não pra mudar o seu pensamento, mas pra falar, olha como tem essa possibilidade também. Interessante, eu não concordo, mas tem uma pessoa que fala isso, tem alguém que viveu, viu essa história, resolveu isso dessa maneira. E respeitar o jeito que o outro pensa. Eu acho que se você tá lidando com alguém que não dialoga, você não tem abertura pra ir. Esse lugar que a Letícia sugeriu pra mim, da conversa, eu acho que é muito maravilhoso e tomara que você tenha força pra tentar. Agora, se também não vier, porque eu acho que assim, pra pessoa mandar um vídeo desse, ela deve tá muito engasgada. Ela deve tá passando... E outra, não é um problema pontual, é uma coisa que você passa todo santo dia. Se esse cara tiver alguém acima dele, talvez sentar e trocar uma ideia, se com ele não funcionou. Se ele não for o chefe, você pode ir no RH, né? Trocar uma ideia e abrir o coração, porque o cara do RH vai tá preparado. Com certeza, gente. Se não for o cara do RH. E aí tem que denunciar, né? Se não resta mais nada, abrir um processo mesmo, denunciar. E aí legalmente, judicialmente, ele vai ter que responder. Então, eu acho que tem que denunciar. Ah, mas assim, estamos juntas, mana, estamos juntas. Feliz que você mandou esse vídeo, de verdade. Obrigada por deixar que a gente discutisse isso e que a gente possa tá ajudando um tanto de gente que tá passando por isso e aguentando sozinha. E conversa com as outras pessoas da sua empresa, talvez suas colegas de trabalho estejam vivendo e possa ser uma coisa coletiva, um movimento que vai ter, né? Que você vai se sentir mais segura, um pouco mais confortável diante dessa coisa terrível pra chegar e falar e tomar essa decisão, assim. Mas sua vida precisa mudar, você não merece, você não pode viver desse jeito. E se por acaso você tá passando por alguma coisa parecida e aguentando isso sozinha, sozinha é muito mais difícil. É, conversa, conta. Conta, divide com alguém. É, e conta pra uma amiga... Que você tem amor e que você saiba que tem amor de volta. E se alguém te falar, ai, mas será que você não deu a entender que você queria se falar, olha só, a Caricea começa. Nem deixa nem começar. É, falou que acabou, acabou. Não deixa nem essa conversa começar. E que bom que a gente teve alguém tão pertinente e engajada pra falar sobre o assunto, entendeu? Com um discurso tão lindo. Muito obrigada, Julia. Obrigada, eu amei muito. Obrigada a você por abrir esse tema. Eu amei muito. Pessoa certa pro tema certo. Porque também é difícil, né? É. Difícil pra todo mundo. Não é fácil pra ninguém. Não, não é. Mas juntas... Somos mais fortes. Juntas a gente vai. Tomara que vocês tenham gostado. Divide esse vídeo aí com quem você acha que precisa. Comentem aqui. Vamos usar dos nossos comentários pra gente poder dividir e trocar. E de novo se unir das mãos e tudo mais. Porque eu acho que a gente pode chegar num lugar bem mais legal se a gente for junto. Certo? Certíssimo. Até a próxima, Ale. Obrigada. Beijo. Tomara que vocês tenham gostado. Ah, se inscreve no canal. Curte, compartilha. Aquilo tudo que vocês estão cansados de saber. Beijo. Tchau. 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 Tchau.